Música Olá, cheguei com o Esporte na área e hoje a gente mostra pra você como foram as disputas das finais no campeonato piauiense juvenil de handball, viu? Teve disputa tanto feminina quanto masculina. Além disso, vamos falar de futebol também, a equipe do Piauí tá se preparando pra competição importante de base agora nesse ano. E além disso, a gente também traz notícias sobre a pista de atletismo da UESP, que tá quase entregue. Tudo isso a partir de agora. Música Hora de começar o Esporte na área e ontem foi dia de encerrar o campeonato estadual juvenil de handball com as finais das duas categorias, viu? Na primeira disputa, a disputa feminina teve confronto de equipes irmãs. A equipe da Uni FSA, Juliano Nunes, mais experiente, enfrentou o outro time, o Juliano Nunes. Detalhes com André Linhares. Finalmente, vamos saber quem vai levar o título do turno. Uni FSA, Juliano Nunes ou Handball, Juliano Nunes? Não foi fácil, não teve descanso para as duas equipes. Foi realmente uma verdadeira final. Claro que as dificuldades seriam naturais, pois estamos falando de duas adversárias que treinam juntas. Até no nome deu pra perceber a semelhança. Pois bem, o primeiro tempo não teve como dizer quem se saiu melhor, pois as jogadoras marcaram, acertaram e erraram também. Então o empate foi certo, 10 a 10. Segundo tempo, também foi gol a gol. E com o handball, o Juliano Nunes sempre na frente. Mas, o final do tempo sempre empatava. 22 a 22. Sendo uma final, ganha quem tiver dois gols de diferença. Então elas foram para a prorrogação. Cinco minutos para cada uma. E nem na prorrogação elas desempataram. Foi o jeito ir para os pênaltis que deu vitória para o handball Juliano Nunes, 28 a 27. Vitória também para a armadora direita, Ana Maria Souza, que nem esfriou o corpo e já pensa nas próximas competições. No primeiro tempo nós estávamos saindo com uma grandeidade de bola, né? Mas, enfim, as meninas conseguiram empatar com nós. Então o primeiro tempo saiu empatado. Segundo tempo nós também saímos empatados. Fomos para a prorrogação, fizemos pênalti, né? Enfim, o meu time ganhou com muito esforço. Nós treinamos muito mesmo. Mesmo treinando juntas, nós estávamos a capacidade a ganhar delas. Nós estávamos se esforçando realmente. E nossa goleira Lorena salvou muito o time. Não tanto ela como todas as jogadoras. Então, esse jogo foi uma experiência muito boa para nós. Tanto para o cadete, né? Que nosso time é o cadete. Porque nós estamos participando agora. Nós vamos participar do campeonato brasileiro e da Copa Nordeste. Então é uma experiência ótima para nós. Na outra decisão, entrar em quadro para brigar pelo título, os times do GHC e Mário Covas. A final masculina do primeiro turno do campeonato, o Piauíense de Handball Juvenil, foi para fechar a rodada de jogos do CT do Juliano. E o confronto se repete. Mário Covas e GHC. A última vez que eles se enfrentaram foi na segunda rodada do campeonato. O GHC levou a melhor. Para a final, cada equipe acumulou uma vitória e uma derrota. E foram classificadas pelo saldo de gols. E o jogo começa com muita dificuldade para o GHC. Mas só até o meio do primeiro tempo. Depois o GHC acelera e fecha com oito gols de diferença sobre o Mário Covas. E finalmente o campeão do masculino. O GHC leva a vitória com um placar elástico de 35 a 20 sobre o Mário Covas. E se encerra assim. Mais um campeonato piauiense com poucas equipes, mas com muita qualidade. Ficou muito satisfeito. A final hoje feminina foi eletrizante. Foi na prorrogação, foi para 7 metros. Haja coração. Muito bom mesmo. Em compensação, os meninos agora do Kaique se superaram. Não deram chance para a equipe do Mário Covas. E saiu, abriu um placar elástico. E conseguimos a vitória e esse resultado positivo, que foi o título da competição. O nosso calendário estadual não para. Vamos ter o infantil pela SEMEL Interbairros. Para movimentar todos os bairros de Teresina. E em julho já começam as competições nacionais. Copa Nordeste, Cadete, Agosto, Júbio, Jogos Escolares. Agora vai disparar de competição. Nível nacional, estadual, regional, que é a Copa Nordeste. De clubes, escolares, universitário, Liga Nacional. Então vai ser um segundo semestre bastante recheado. Tá aí, então, finalizada essa primeira parte do calendário da Federação Piauiense de Redbol. Com foco agora para os times se prepararem para os torneios regionais e nacionais. Vamos falar agora de badminton. Porque saiu a lista de atletas que estão convocados para disputar os Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru. E como a gente já tinha destacado, competição que vai ter presença de piauiense. Dos oito atletas convocados, quatro são aqui do Piauí. Lembrando aí que os atletas estão, desde o começo do ano, participando de competição. Os irmãos Fabrício e Francielton Farias estão convocados, vão fazer a disputa das duplas. E Jaqueline e Sâmia também são atletas que vão estar nessa disputa. Os quatro piauienses vão estar pela primeira vez nos Jogos Pan-Americanos. Completando essa lista, o melhor atleta do país, o Igor Coelho, também convocado como esperado. Não tinha porquê o nome do Igor não estar presente. O Igor, que atualmente defende um clube da Dinamarca, desde o finalzinho das Olimpíadas, na verdade. Um pouco depois, final de 2017, ele saiu do país, teve essa contratação de um clube, está se preparando fora. Chega no Brasil daqui a duas semanas para começar a se preparar para a competição, junto com o restante da seleção brasileira. Além dele, o Arthur Pomoceno, que a gente vem falando muito também. Atleta que atualmente é o melhor que disputa torneios dentro do país. O Arthur é o líder do ranking, é colocado muito como o próximo Igor Coelho do badminton brasileiro. Os dois, inclusive, treinam juntos, são muito amigos. Então, tem uma técnica bem parecida com o Igor. Tem tudo para se destacar, como o Igor também se destacou tão rápido dentro do cenário. Além deles, fecham a seleção, inclusive seleção feminina, a Fabiana Silva, atleta mais experiente da nossa seleção. Deve estar encerrando o ciclo dela, a Fabiana aí, deve estar encerrando o ciclo dela. Mais um atleta que tem na bagagem medalhas nos Jogos Pan-Americanos. E também a Tamires, é mais uma atleta nova, que estava em transição do Sub-19 para o principal. Está chegando para essa primeira participação. Como a gente destacou no começo do ano, quando a seleção foi apresentada aqui em Teresina. É uma seleção que passa por um processo de renovação. Então, o Pan-Americano de teste. E até para mostrar o trabalho que vem sendo feito dentro do badminton nacional, para que o Brasil se destaque mais ainda como potência, não só no continente, mas que consiga resultados realmente bem mais expressivos. E esse Pan-Americano pode ser decisivo para isso, para essa nova geração mostrar que tem muita coisa ainda para o Brasil fazer. A gente depois traz mais notícias e detalhes sobre essa seleção para você. Agora, a gente vai conferir os comentários de Antônio Emitio. Meus amigos do esporte, gente boa do Piauí, do Maranhão, do Ceará, lá de Picuí, no Rio Grande do Norte, muito obrigado pela sintonia. Aqui é a TV Assembleia do Estado do Piauí, canal 16.1, à sua inteira disposição. São 12 anos no ar, com muito sucesso. Meus amigos, o Campeonato Piauiense se aproxima, né? Mais uma etapa do Campeonato Piauiense, que vai começar agora no meio de setembro. E os clubes estão aí arranjando jogadores, pratas de casa, gentes aqui da região, pessoas da região. E a gente só espera que os clubes não façam besteira, que não contratem jogadores viciados para a gente criar problemas. Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos dirigentes é com relação às acomodações. Não sei se lembra o que aconteceu lá no Rio de Janeiro com o Flamengo. Trouxe jogador lá para a Iba e de todo lugar e teve aquele problema do incêndio lá na sede do Flamengo, praticamente lá no Ninho do Urubu, que matou 10 garotos, 10 meninos da base do Flamengo e de outros clubes que precisavam viver, ganhar a vida no futebol. Infelizmente, aconteceu com um grande prejuízo para o futebol brasileiro e para o futebol carioca, especialmente para o Flamengo, que ia ficar com esses atletas dentro do seu plantel. Aí aconteceu o que deu, né? E a gente fica pensando, será que esses garotos aqui têm onde ficar? Que os clubes acomodem bem esses rapazes, que virão de outros estados, virão de outras cidades e possivelmente de estados mais distantes aqui de Terezinha, do Piauí. A gente precisa dar um conforto a esses garotos para que eles possam retribuir em campo aquilo que a gente está dando confiança para eles. É hora de se pensar no melhor, pensar no futuro do futebol e que as coisas que aconteceram no passado sejam coisas do passado. Vamos pensar só no futuro, em coisas boas para o futebol Piauí, que vem aí com outra etapa para melhorar o seu nível de esportividade, de futebol primeiro mundo. E o que a gente espera é isso aí, para o futebol de Terezinha e do Piauí. Que os clubes pensem bem na hora de trazer o jogador e na hora de acomodar o jogador também. Isso é importante para esses jovens que vão jogar aqui em Terezinha. Continue o meu esporte na área com minha querida Neila e até a próxima oportunidade. Intervalo rápido, volto já. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial e nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. tvassembleia.org é o que liga. Volta aí para falar de futebol, porque os atuais campeões estaduais sub-17, a equipe do Piauí está treinando aí para mais uma competição importante. O clube está dando uma repaginada. A diretoria mudou, o treinador mudou e o elenco está em formação. O clube trouxe um integrante que já fez história no futebol do Piauí, Emerson Matheus. Treinou o time em 2008 e agora voltou para ajudar na formação do elenco do sub-17. Atualmente estou em Portugal, faz três anos. E como eu estou em um período de férias, eu vim só para observar, né? E requalificar os atletas, a comissão técnica, passar um pouco do trabalho que a gente desenvolve lá. E está sendo bom. Nós estamos ainda em observação, né? Esse trabalho que foi iniciado há dez dias. Então a gente está ainda requalificando, olhando os atletas que possam vir fazer parte do grupo que vai disputar a Copa aí sub-17. O time está treinando desde o dia 17 com o novo treinador, Maradona, que estava no River, que recebeu o convite para comandar o sub-19, mas como a temporada da categoria acabou, o treinador foi aproveitado para o sub-17. A gente está trabalhando para que a gente possa fazer um time competitivo, um time forte. Essas duas primeiras semanas a gente está fazendo avaliações com alguns jogadores que vêm dos municípios mais próximos, de Teresina. Algumas indicações, outros jogadores que a gente já tem conhecimento de outras escolinhas e de outras categorias de base dos clubes. E eu estou formando a equipe ainda, né? A nossa primeira competição é em Água Branca, de 21 a 28 de julho. E eu estou tentando formar a equipe da melhor forma possível. Maradona trouxe tafinha do River sub-15, mas que estava treinando com o sub-18. Lateral esquerda é um dos primeiros novos contratados temporariamente do Piauí. O professor Maradona me convidou para fazer parte aqui do elenco aqui da galera. Tem muitos meninos bons. É bom contar com os meninos que estão entrando agora para nos ajudar nas competições. A Copa do Brasil sub-19 vai começar logo após a Copa América que está acontecendo no Brasil, assim como a retomada dos campeonatos brasileiros que estão paralisados. Gabriel Rezende foi um dos únicos a permanecer no elenco. O goleiro de quase 2 metros de altura está com boas expectativas com relação às novidades do clube. Com o professor Maradona que chegou já esse ano, trouxe a comissão, trouxe pessoas mais experientes para poder ajudar a gente no decorrer dos treinos. Com certeza é a nova dimensão para nós que estamos no sub-17. Tá aí, então, a equipe do Piauí segue se preparando, principalmente para essa Copa do Brasil, mas dá para usar essa Copa Água Branca tradicional da categoria. Não só o Piauí participa, como outros times, como o Altos, que também se preparam para o Campeonato Piauiense e vem ajudando a revelar talentos dessa categoria sub-17. Agora a gente vai trazer os destaques do Boa Tarde Piauí Esportivo de amanhã com ela, a Ananda Omate, que já está aqui comigo. Ananda, tudo bem? Boa tarde, Neila, boa tarde a todos. Bom, eu trago os destaques do Boa Tarde Piauí Esportivo, começa amanhã às 5h30. A gente vai falar justamente com o Joab Carvalho, atleta que trouxe um feito importantíssimo para a natação no Piauí, a medalha de bronze no Pan Pacífico. Vamos falar um pouquinho com ele sobre essa conquista, sobre essas expectativas durante o ano na natação. E, claro, vamos estar falando também de outras coisas relacionadas ao esporte piauiense, como a própria pista de atleta espundal UESP, que está aí quase pronta, né? Falta pouca coisa para finalizar as obras. E, enfim, falar também de futebol, de tudo que está rolando aqui dentro do Piauí no esporte. Mas detalhes também, Norte e Nordeste, né? Final de semana tem Troféu Norte e Nordeste Adulto, uma das principais competições regionais. E isso também a gente vai falar sobre o Norte e Nordeste, né? Traz um destaque importante, que é o Luiz Fábio. Ele que foi considerado o melhor atleta na última edição do Troféu Norte e Nordeste. E volta para essa edição do adulto, tentando mais uma vez deixar a sua marca nessa competição, bater recorde também. Então vamos falar um pouquinho sobre o Luiz Fábio, que vai estar nessa delegação piauiense no final de semana. Então tá aí, fica o convite. Além disso, claro que volta a falar um pouquinho também das expectativas para a 2ª Divisão do Campeonato Piauiense. As inscrições já estão encerrando essa movimentação importante. Vamos fazer aquele convite. Amanhã, a partir das 3h30, você confere Boa Tarde Piauí Esportivo. Zé Gomes, Ananda, Felipe, J. Bahia, trazendo todos os detalhes, discutindo o esporte piauiense. E, claro, mantendo você informado sobre tudo o que acontece por aqui, Ananda. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Neila. E como você falou, espero amanhã todo mundo assistindo. Boa Tarde Piauí Esportivo. E, assim, faltou só uma coisa. Além do esporte piauiense, a gente vai estar também falando de seleção brasileira masculina, né? Porque ainda tem a Copa... Jogo hoje, né? Tem jogo hoje. Então vamos falar tudo o que aconteceu nesse jogo de hoje à noite, amanhã. E também, por que não, né? Falar um pouquinho ainda sobre o futebol feminino, porque teve a eliminação do Brasil. A gente falou no último programa sobre as expectativas da seleção de passar das oitavas. Não aconteceu. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre essa participação da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo. Tá bom, então vamos parar, porque o resto você vai conferir amanhã assistindo. Boa Tarde Piauí Esportivo. Ananda, obrigada mais uma vez. Fica o convite. Eu vou te desejar um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana, porque o Esporte na Área volta só na segunda-feira. Até lá! Tchau, 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 tchau.